Fala, personal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre sessões mistas, mais conhecido aí do inglês como Mixed Sessions. Exatamente isso que nós vamos conversar nesse vídeo. E é claro que eu vou trazer aqui modelos de periodização para você, levando em consideração aqui um treinamento para mulheres. Obviamente que eu vou trazer um exemplo para homens também, mas eu quero que você entenda o raciocínio dessa diferença em relação ao fragmento do treino, ou seja, o fracionamento do treino, e como a gente pode pensar em outras estratégias aí também. Bom, o que são as sessões mistas? Antes da gente entrar, propriamente dito, na periodização, levando em consideração as sessões mistas, o que são essas sessões mistas? Bom, nada mais é do que você utilizar diferentes zonas de intensidade dentro da mesma sessão de treinamento. Isso significa dizer que você não vai trabalhar uma faixa somente de repetições, por exemplo, porque é o exemplo que eu vou utilizar aqui dentro da sessão de treino. Você vai utilizar duas ou mais faixas de repetições no mesmo treino. Na minha opinião, de uma forma muito mais interessante para entendimento até do próprio aluno, utilize duas. Quanto mais avançado o aluno for, claro, você pode utilizar mais formas de fazer essas sessões mistas, mas para até você entender esse raciocínio, duas formas de fracionar essas repetições já é suficiente. Para isso, então, é claro que você vai levar em consideração que você já padronizou a velocidade da ação muscular, que você já padronizou também as repetições em reserva. Vamos supor que esse treino aqui que eu vou prescrever com você não vai ser até a falha. Vai ser ali uma a duas repetições na reserva. Tudo bem? Para ficar bem fácil de entender isso aqui e depois você coloca na sua prática profissional. Bom, outras coisas importantes para a gente considerar esse raciocínio aqui desse vídeo. Será um treino full body AB, você já aprendeu isso, ou seja, o que é um treino full body AB? É um treino que vai ser corpo todo, porém os treinos serão distintos. Nós teremos dois treinos distintos. Quantidade de vezes que a pessoa treina na semana? Quatro vezes, ok? Quatro vezes na semana. Eu vou levar em consideração aqui que seja uma segunda, terça, quinta e sexta, mas pode ser qualquer dia da semana, não importa. Lembre-se que o mais importante é o cumprimento do número de séries e, claro, a quantidade de vezes que a pessoa treina na semana. Isso é muito mais importante do que o dia em si, né? Então não tem tanta importância assim, pelo menos dentro dos aspectos de periodização. É claro que quanto mais vezes na semana a pessoa treina, mais a gente tem que cuidar com o ciclo de treino porque os repousos diminuem, ok? Só dessa forma aqui. É um treino full body, vai ser dividido em AB. Quatro vezes por semana a quantidade de vezes que a pessoa treina. E eu vou montar com você aqui um ciclo de quatro semanas. Pensando que seja um mesociclo ordinário, um mesociclo regular. 8 a 15 repetições vai ser a faixa inicial que eu vou trabalhar nas primeiras duas semanas. Mas depois, nas próximas duas semanas, nas duas semanas finais, eu vou até ampliar um pouquinho isso até para a gente abrir o raciocínio, tá certo? Ou seja, não é fechado. Você pode modificar isso aqui ao longo das semanas de treinamento. Eu coloquei aqui 8 a 15 repetições para trabalhar quatro semanas. Mas, por exemplo, se o aluno não está se adaptando muito bem ou você acha que ele precisa ganhar um pouquinho mais de tempo sob tensão, você pode ampliar para 20, 25, 30 repetições, não tem problema nenhum. É só para você entender o raciocínio. Vamos para a primeira semana. E para você entender bem, eu vou detalhar bem isso aqui. E depois eu vou passar um pouco mais breve para você pegar o raciocínio. Como que a gente pode periodizar, levando em consideração as sessões mistas, tá? Que é uma forma bem legal de periodizar. Principalmente aquele aluno que é mais assim, ó... Ele se entendia muito rápido, né? Um aluno que é difícil você cativar, sabe? Esse tipo de aluno. Então, é interessante você utilizar as sessões mistas. Tem fundamento na literatura para você utilizar isso. Vamos pensar o seguinte, tá? Treino A. Stiff, extensora, flexora, supino reto, puxador frente, crucifixo inclinado, remada baixa. Então, aqui, ó... Stiff pode ser com altéries, com barra, cadeira extensora, cadeira flexora. Pode ser a mesa flexora, caso você não tenha a cadeira flexora. O que eu quero que você entenda aqui é que nós estamos trabalhando exercícios monoarticulares para membros inferiores. Tudo bem? Uma forma que eu, Moacílio, escolhi. Não estou dizendo que é a melhor forma de divisão ou que é a única forma de divisão. Eu escolhi assim, vou trabalhar monoarticulares no treino A para membros inferiores. Supino reto pode ser com altéries, pode ser com barra, pode ser com máquina. Puxador frente pode ser triângulo, pode ser barra aberta. Enfim, remada baixa também pode ser uma remada aberta, pronada, supinada. Eu vou pensar da seguinte forma. Supino reto com barra, puxador frente tradicional, aberto. Crucifixo inclinado com altéries, obviamente, a remada baixa triângulo, remada baixa tradicional. Esse é treino A. Imagine que seja numa segunda-feira. Show de bola. Segunda-feira. Você está vendo que tem cores diferentes, né? Você já vai entender por que essas cores. No treino B, nós temos ali o agachamento, o leg press, levantamento terra, coloquei como membro inferior, ok? Extensão de cotovelo na polia, bíceps barra e desenvolvimento com altéries. Então, como que eu, Moací, raciocinei aqui a divisão de treinamento? Treino A, eu tenho aqui um full body porque está trabalhando membros inferiores e membros superiores. Pelo menos aí os principais exercícios para grupos musculares. Treino B também, olha só. Agachamento, leg press, terra, exercícios multiarticulares e tem ali o complemento dos exercícios appendiculares, né? Musculaturas de bíceps, tríceps e deltóide. Fechou. Vamos supor que isso seja na segunda-feira e terça-feira, ok? Na quinta-feira e na sexta-feira, vamos repetir o A e o B respectivamente. Então, segunda-feira é esse treino aqui, terça-feira esse treino, quinta-feira o treino A novamente e o treino B na sexta-feira. Lembro você novamente aqui, personal. Não precisa ser segunda, terça, quinta e sexta. Você pode prescrever isso aqui para um aluno que tem uma frequência de segunda a quinta, por exemplo. Aquele aluno que viaja fim de semana a trabalho, enfim, né? Que precisa viajar na sexta-feira e volta no domingo, enfim. Você pode prescrever de segunda a quinta, não tem problema. Reparou que tem aqui as cores diferentes, em que os exercícios de membros inferiores estão na cor vermelha e os exercícios para membros superiores na cor verde? É aí que entra o Mixed Sessions, ou seja, que entra as sessões mistas. 8 a 10 repetições para exercícios de membros inferiores, 10 a 15 repetições para exercícios de membros superiores. Então, eu posso pensar da seguinte forma, olha só. No treino A aqui, stiff, extensora e flexora, 10 repetições. Supino reto, puxador, crucifixo e remada baixa, 15 repetições. Posso pensar assim? Posso. Aí eu trabalho com as repetições em reserva. Se eu quero, por exemplo, aumentar um pouquinho o peso do stiff lá na quinta-feira, para poder causar um pouquinho mais de tensão, eu jogo para uma repetição menor, para 8 repetições, mas eu fico dentro daquela faixa de 8 a 10. Isso acontece também para exercícios de membros superiores. Eu estou trabalhando aqui 15 repetições aqui no treino A. Só que lá no treino A novamente de quinta-feira, eu quero trabalhar mais próximo de 12 repetições, 13 repetições. Eu vou aumentar um pouquinho o peso. Eu vou trabalhar com a interdependência, volume e intensidade. Se eu aumentei o peso, eu vou diminuir as repetições e vice-versa, para a mesma repetição em reserva. Pressupondo aqui novamente que nós estamos trabalhando aqui uma a duas repetições na reserva. Eu posso fazer o ciclo todo dessa forma. Isso aqui uma semana, trabalhando exercícios de membro inferior com mais intensidade, mais peso absoluto, menos repetições. E exercícios de membros superiores, mais repetições, menos peso. Posso fazer isso na semana 1, exemplo, ok? Na semana 2, eu simplesmente troco. Só trocar. Semana 2, então, vamos para 10 a 15 repetições, agora para membros inferiores. E 8 a 10 para membros superiores. Mas repare que eu estou trabalhando duas faixas de repetições, duas range de repetições, no mesmo treino. Isso que é bacana de você perceber. No mesmo treino, eu tenho como se fosse dois blocos. Aquele bloco mais alta repetição, e aquele bloco mais alto peso, digamos assim. Ok? Se você quiser classificar dessa forma, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero que você entenda é que na mesma sessão de treino, o aluno está fazendo dois blocos de repetições. Show de bola! Eu posso fazer isso, por exemplo, de uma outra forma, trabalhando três blocos de repetições, quando eu tenho três grupos musculares. Funciona muito bem para treino AB masculino. Sabe aquele treino AB masculino, que você divide peito, tríceps e ombro? Eu posso trabalhar três blocos diferentes de repetições. Um para peito, um para tríceps e um para deltoide. No mesmo treino. Só que daí eu preciso me atentar aos ciclos de treino, para que todas as musculaturas passem por todos os ranges de repetições. Isso que é muito importante. Por isso que periodizar é uma arte, né, pessoal? Você sabe disso, que eu falo isso aqui direto no curso para vocês. Periodizar é uma arte. Bom, na terceira semana, como é que eu poderia fazer, então? Olha só que legal. Poderia mudar o número de repetições. Lembra que eu falei para vocês que não é engessado? Posso trabalhar 15 a 20 repetições para membros inferiores e 10 a 12 repetições para membros superiores. Na semana 4, eu só troco novamente. Veja que eu não alterei os exercícios. Agora, na quinta semana, eu posso alterar os exercícios. Ou posso alterar esse fracionamento. Posso fazer um AB clássico, né? Um treino A só membros superiores. Um treino B só membros inferiores. Mas mesmo que tenha esse fracionamento de membros superiores num dia, membros inferiores no outro dia para mulheres, eu posso, por exemplo, trabalhar mixed sessions também. Exemplo. Exercícios multiarticulares de membros inferiores, como agachamento, leg press e terra, eu posso trabalhar 10 a 12. Agora, exercícios para membros inferiores monoarticulares, como stiff, extensora e flexora, 15 a 20. Então, eu posso pegar apenas membros inferiores. Vamos supor que o treino A da nossa aluna aqui fosse esses três, mais esses três aqui. Só que os multi, eu trabalho mais peso, menos repetições. E nos monoarticulares, eu trabalho mais repetições e menos peso. Eu posso fazer o mixed session dentro do segmento, sem problema nenhum. Aqui eu trouxe apenas uma possibilidade. Então, veja a riqueza de conteúdo, de prescrição e de periodização na musculação que nós temos, quando a gente utiliza o conhecimento científico. E sabe o que é legal desse tipo de prescrição? É que você fazendo as oscilações de carga de treino, utilizando sessões mistas, parece que o aluno está treinando coisa nova todo o tempo. E, na verdade, a gente manteve os mesmos exercícios durante quatro semanas. Aí, quem sabe, na semana 5, 6, 7, 8, a gente pode alterar um ou outro exercício, fazer um refinamento da técnica, ou mudar o modelo de periodização. Claro, sempre pensando que é necessário fazer as avaliações para verificar a progressão do aluno. Mas fato é que a gente pode fazer, sim, adaptações e fazer ajustes em relação à periodização. Na verdade, podemos não. Devemos fazer, porque a periodização é algo extremamente dinâmico. Beleza, personal? Então, está aí para vocês um modelo de quatro semanas de treinamento, um mesociclo completo, utilizando sessões mistas mais voltadas para as mulheres, para o sexo feminino. Mas, claro, que você vai ter outros vídeos relacionando também ao sexo masculino. Beleza, personal? Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau.